Proteínas, consumi-las ou não consumi-las? Eis a questão. E aí minha querida pulgada ou meu querido pulgado, como você está? O que vem em sua mente quando falamos sobre proteína? Alimentos como a carne e os ovos, ganho muscular, a proteína é muito mais importante do que você imagina. Fica aí comigo que eu vou te explicar melhor. O consumo de proteína é indispensável, porque essas moléculas garantem os aminoácidos essenciais, aqueles que o corpo não produz. Quando o assunto é ganhar músculo, não se fala em outra coisa, que tem que consumir proteínas. Mas o trabalho dessas moléculas vai mais além disso. As proteínas são vitais para o funcionamento do nosso organismo e atuem em diversas funções, como também na pele, cabelo e energia. As proteínas estão nas membranas de células que transportam as substâncias por todo o corpo, nos cromossomos do DNA e nos elementos que tornam os órgãos e tecidos elásticos e resistentes. No metabolismo, as proteínas regulam os níveis de glicose, fazem parte do hormônio do crescimento e nivelam as reações químicas do organismo. Essa última função é de responsabilidade das enzimas, um tipo de proteína que mantém tudo funcionando no corpo. Além disso, as proteínas têm funções de defesa. Elas estão presentes nos anticorpos e evitam hemorragias por meio da coagulação. E também estão relacionadas à liberação de neurotransmissores e responsáveis pela concentração, aprendizado e memória. E tem mais! Elas transportam o oxigênio no sangue e nos músculos e ajudam o organismo a reservar nutrientes indispensáveis para a manutenção da vida. Na digestão, as enzimas são as proteínas que quebram os nutrientes, para que eles sejam mais facilmente absorvidos. Muita coisa, não é mesmo? E você, sabe me dizer, além das carnes e ovos, onde podemos encontrar a proteína? Um dos principais questionamentos para quem quer deixar de consumir alimentos de origem animal é onde encontrar alternativas de proteína. No caso dos veganos, vegetarianos e pessoas que buscam diminuir o consumo de carne, essa fonte vem dos vegetais. Anota aí onde encontrar as proteínas de origem vegetal. Abacate, goiaba, quinoa, amendoim, brócolis, ervilha, castanha de caju, feijão, lentilha, couve. Esses alimentos têm valor biológico parcial. Por isso, é preciso complementar os aminoácidos delas de alguma maneira. Ou seja, combinações como acontece em um prato de arroz com feijão ou suplementação. Em comparação com as moléculas de origem animal, os vegetais têm algumas vantagens. São ricos em antioxidantes, têm menor teor de gordura e são também excelentes fontes de fibra. Porém, as proteínas vegetais têm menor concentração de vitamina B12, substância extremamente importante para a saúde neurológica. Para suprir essa falta, pessoas que optam por essas dietas veganas precisam fazer a suplementação, conforme a orientação do médico ou nutricionista, ok? Já as proteínas de origem animal, encontramos em carnes, ovos, leites e derivados. São chamadas de proteínas de alto valor biológico, já que apresentam maior concentração de aminoácidos essenciais necessários para o crescimento e a manutenção do corpo. As fontes de proteínas são inúmeras e a dieta mais recomendada para todos os casos sempre é que mantenha o equilíbrio. Ao comer carne, evite as opções mais gordurosas e deixe seu prato colorido com diversos vegetais. Para quem não come carne, a ausência de alimentos de origem animal não é garantia de saúde. Varia nas leguminosas, nas hortaliças, nos grãos e nas frutas, sempre preferindo os alimentos in natura. E já ouvi falar sobre alimento fonte de proteína e alimento rico em proteína? De acordo com a Secretaria de Vigilância Sanitária do Ministério da Saúde, Para um alimento ser considerado fonte de proteína, é necessário que, em sua composição, contenha em uma ingestão diária recomendada ao menos 10% dessa substância, a cada 100 grãos. Já a denominação rico em proteína requer uma quantidade ainda maior de determinada substância que esteja presente no alimento. No caso das proteínas, o mínimo para uma ingestão diária recomendada é de 20%, a cada 100 gramas. Segundo a Fundação Oswaldo Cruz, a recomendação diária de consumo de proteínas é de 0,8 gramas por quilo. Ou seja, se a sua dieta é de 2.000 calorias por dia, você precisa ingerir 60 a 75 gramas de proteína. Mas, se liga aí na dica, dietas chamadas de hiperproteicas ou low carb, tem atraído pessoas que praticam atividades físicas. Entretanto, consumir mais proteínas do que o organismo precisa pode sobrecarregar os seus rins. Uma coisa você tem que colocar na sua mente, nutrição vai além dos números e das calorias. Quer fazer uma dieta bacana? Procure um especialista. Mas uma coisa é fato, e que faz muito bem a saúde, e que independe de uma dieta, é manter seu prato colorido com verduras e legumes. E hidrate-se! Já falei no programa passado sobre a quantidade de ingestão de água. E outra coisa, bora sair do sofá! Movimente esse corpo! Essas são as dicas do Plugado de hoje. Muito obrigada por ter assistido, e para mais dicas como essas, se inscreva no canal e ative o sininho. E se você conhece alguém que precisa dessas dicas, compartilhe com essa pessoa. Um forte abraço e até o próximo Plugado! Tchau! 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 Obrigado.